a gente se lembra do sabão que eu falei que a gente ia fazer é tentar corrigir ele e é o sabão então nós vamos tentar de duas maneiras aqui tá eu vou fazer a primeira agora a gente pode usar o liquidificador a gente pode usar o mixer a gente pode usar a batedeira como a gente também pode usar colher de pau basta ter paciência tá como eu disse o sabão ele ainda está em fase de não posso dizer cura mas está secando ainda então eu separei aqui fiz tudo para amolecer ele tá botei um pouquinho perto da água quente para poder voltar ao normal tá então agora que eu vou tentar fazer com que ele fique rígido para vocês poderem aprender como fazer no caso de ter uma receita e vocês não gostarem da receita vocês mesmo vão aprender a modificar a gente vai fazer um laboratório aqui ao vivo tá eu vou eu tenho 15 ml de água aqui fervendo tá vou botar aqui ó não 500 mas vou botar aqui 300 tá para vocês poderem ver poderia levar o fogo ou posso bater no liquidificador e vou dissolver 200 ml nesse restante dessa água aqui tá ó vou dissolver aqui dentro bom nós sabemos que eu não coloquei todo o bicarbonato de sódio porque ele começou a engrossar então tá bem grossinho tá eu vou misturar logo vou misturar logo para que não haja mesmo problema dele engrossar tá se houver necessidade de botar mais água vou colocar então são duas maneiras que a gente e que eu encontrei de melhorar esse sabão tá então a gente pode bater com o mixer aqui agora ou então eu posso pegar aqui e colocar no liquidificador ó liquidificador tá aqui gente tá e a batedeira também eu acho até melhor a batedeira aqui mas eu vou tentar com o mixer tá apesar de ter pouca água mas eu vou tentar no mixer tá quero que vocês deixe já o início tá ó então eu vou começar bem devagar pra mim o mixer é mais fácil eu acho que eu não vou só tá vendo que você dissolve ó ó vou botar isso na barra ó pra vocês verem então então a gente tá dissolvendo com meio litro d'água tá Eu vou terminar de fazer esse processo aqui e já volto. Ó, observem o que eu tô fazendo, tá, gente? Resolvi filmar, pra que não haja falado. Não vou filmar muito, não, mas eu vou filmar assim. Gente, eu vou colocar mais de 200ml de água quente, tá? Ó, já dissolvi todo o sabão. Vou botar aqui no potezinho que eu botei o sabão em pó. Vocês vão ver um pouquinho de espuma, porque eu botei aqui, tá? Só pra poder, gente, dar a mistura, tá? E um detalhe que vocês podem ter observado ou não. Eu dividi em duas partes, tá? E eu vou fazer essa parte aqui, que é com sabão, e o outro eu vou usar o outro poteal, tá? E a gente vai batendo aqui, e eu vou botar na forma, que a forma já tá aqui, tá? Ó, vocês estão vendo como é que tá? A gente vai tentar corrigir esse sabão, tá bom? Então, corrigir pra quem não gostou da forma que o outro ficou. Porque eu recebo muitas perguntas, então eu não consigo responder. Então eu resolvi responder fazendo. Entendeu? Porque as pessoas às vezes opinam, e devem opinar sim, tá? Então, eu tenho que responder, né? De alguma forma. Não consigo escrever tudo isso. Aí, então, eu tô respondendo assim, de forma que as pessoas possam aprender, tá bom? Então, mais um pouquinho eu vou bater aqui. Não vou deixar vocês ficarem chutando barulho aqui. Mas eu vou bater, terminar pra bater. E vamos ver se vai dar jeito, tá ok, gente? Gente, tô colocando na forma, tá? Tá na forma. Ficou meio azulado, por causa do sabão em pó. E vamos ver qual vai ser o resultado, tá? Eu vou ajeitar aqui na forma. Gente, aqui, ó. Tô terminando de arrumar, tá? Nós vamos esperar as horas pra ver se ele vai enrijecer. Depois eu vou explicar a vocês, tentar explicar a vocês o porquê que ele não ficou. Se ficou, porquê que ele ficou meio emborrachado, né? Então, as pessoas me perguntam por que que eu não faço. Será que você pode fazer pra... Eu tô fazendo, tá? Será que você pode fazer um sabão assim? Um sabão assado? Às vezes a gente não sabe, mas tem... Tem... Tem química, tem combinação que não... Que não dá, entendeu? Não se adapta. Ou... Eu ainda não aprendi muito bem, tá? Então, aqui, nós vamos esperar agora ele secar mais uma vez, tá? E agora, com a outra metade do sabão... Ó, uma coisa que vocês não sabiam. Eu dividi ao meio aquele que a gente fez, tá? Tá aqui. Eu vou usar outra receita. Tá aqui o bicarbonato que eu não terminei de usar. Tá? E vou usar uma outra receita com a outra metade das barras do sabão que eu... Aqui eu disse que eu amoleci um pouquinho mais. Botei na... Na água... Com a água morna por baixo. Tipo boi-maria. Pra amolecer. Tá? E eu vou fazer agora o outro sabão pra vocês verem. E depois volto com... O resultado, tá? Dos sabões pra você. Tá bom? Mas agora nós estamos neste aqui. Ok? Nós estamos neste aqui. Nós acrescentamos... 200 gramas de sabão em pó. Mais 700 ml de água. E vamos deixar ele descansar pra ver... Que efeito vai fazer com ele. Certo? Pra gente estar aperfeiçoando. Ou tentando corrigir aquele sabão. Se não der certo... Paciência. É um laboratório. Nós estamos fazendo junto, tá? Eu tô respondendo aquelas perguntas das pessoas. Sendo repetitiva. Mas fazendo questão de fisar. Que eu tô... Eu tô respondendo. Fazendo as perguntas que as pessoas me fazem. André, por quê? Você pode fazer? Posso. Eu estou fazendo. Tá? Com muito amor. Com muito carinho pra você. Aí a gente vai descobrir por que que às vezes não dá. Porque eu não consigo. Eu ainda não aprendi. Eu tenho que estudar mais. Ou a gente junto. Fazer junto. Pode mandar opinião. Assim como a Diana Lustosa mandou. Vocês mandem também. Que a gente pode tentar juntas aqui melhorar. Tá? Dica sempre muito bom, gente. Sempre muito bom. Porque a gente... No caso, ela me ajuda e acaba ajudando outras pessoas que trabalham com isso, né? Pra vender ou mesmo necessitam. Porque, gente, olha. Tem tanta gente. Eu tinha... Tem, tinha, não tem uma vizinha que no período difícil, o marido dela com câncer, ela tinha que estar lavando roupa direto. O que que eu podia ajudar com ela? Com sabão e pó. Por quê? Ela precisava de muito. Não tinha como comprar. Então, imagina você já em casa com uma barra de sabão. Se você não já vai poder ajudar essa pessoa. A gente tem que pensar em tudo, gente. Aí fala, só pensa em doença. Não, não pensa em doença, não. Graças a Deus. Eu tenho... Meus filhos têm saúde. Todo mundo tem saúde. Entendeu? E eu penso em vida. Por isso que eu tô aqui gravando. Fujo de qualquer coisa relacionada a pessimismo e... Autodestruição, qualquer que seja assim. Então, a minha intenção aqui é elevar o estímulo de vocês. Fazer com que vocês aprendam. Até mesmo pra ajudar. Pra vender. Porque vocês vendendo, vocês estão se ajudando. Ajudando a família. Tá? Então, tá aí. E eu vou fazer mais. O que me pedirem no canal, eu vou executar com... É a resposta que eu posso dar. Porque, às vezes, nem sempre posso estar escrevendo. Não consigo responder tantas perguntas. No dia certo, né? Às vezes, a gente acaba respondendo com uma semana. Porque são muitas perguntas. Mas, às vezes, eu posso estar respondendo assim. Eu vou fazer. Fala. E ainda vou dar o nome da pessoa. Tá? Olha, ela me fez essa pergunta. Fulano, eu tô respondendo a sua pergunta. Por que que não deu? Eu ainda não aprendi. Tá certo assim? Então, vamos lá. Fulano, eu tô respondendo. E aí, eu tô respondendo.